Eu acho que é uma análise dos dois jogos. A gente com maior frieza, com maior lucidez, se tivesse um merecedor na duas vitórias, com todo o respeito da grande torcida do Fluminense, e os jogadores, seria o Botafogo. Mas o futebol tem essas coisas, tem uns detalhes que se resumem dentro de campo, só que a gente tem a consciência tranquila do que a filosofia implantava dentro do Botafogo esse grupo que terminou, foi grupo de homens, com o apoio da nossa torcida. O futebol tem essas coisas que deixam você triste, mas também esperançoso que a bola tenha esses detalhes. Mas a gente está em termos felizes, porque cumprimos com a nossa obrigação. Né, em relação a, lógico, não menosprezar esse grupo que está aí, mas problemas que se acarretaram durante o campeonato fizeram uma certa diferença também, já que você teve que contar com um plantel reduzido para esses jogos decisivos. Só posso falar dos 11 jogos que eu participei. O Neto, deu alguma coisa errada no jogo de hoje? Não, de maneira nenhuma. Trabalhamos bem, fomos superior, se analisar bem as oportunidades de gol, e se você ver friamente qual foi a bola que o nosso goleiro defendeu, enfim, a gente tem, fizemos uma estratégia boa de jogo, a prova foi essa aí, no primeiro tempo tivemos umas três ou quatro oportunidades claras de gol, com um time que teve a posse de bola, que trabalhou na área atrás do campo, enfim, cada um vê de uma forma, eu me sinto feliz em, mais uma vez, fazer um trabalho, implantar uma filosofia e a coisa dar, não chegou a classificação, mas foi detalhe dentro da bola. Não, 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 não.